Oi, eu tô chegando já, eu já saquei o que eu fiz. Moça! Esse dinheiro é meu? É sim, moça, você deixou cair. Ai, meu Deus, graças a Deus, o que você achou? Pode olhar, tá tudo aí, tá, não mexeu em nada não. É, eu tô vendo que você não mexeu em nada. Mas vamos fazer assim? Toma esse dinheiro, eu sei que você precisa. Não, moça, muito obrigado. Não, por favor, aceita, eu faço questão. Não, moça, minha mãe me ensinou a não cobrar por favores. Poxa, sua mãe parece ser uma mulher muito sábia. Parabéns, você é muito educado. Tá bom, moça, mas já deu minha hora, eu preciso ir embora, tá bom? Tchau! Tchau! Mãe! Oi, meu filho. Como é que você está? Tá bem? E aí, o que você encontrou hoje? Eu encontrei essa caixa aqui. Nossa, filho, que legal. Dá para a gente guardar dozenas essas coisas aí dentro. Mas, mãe, eu não aceito só essa caixa não. Achei dinheiro também. Foi mesmo, filho? O que você fez? Eu devolvi para a dona e ela queria me oferecer dinheiro. E você aceitou? Não, mãe. Eu não aceitei não, porque a senhora me ensinou a não cobrar por favores. Muito bem, meu filho. Você é um menino muito educado. E lembre-se, a gente nunca, nunca deve negociar a nossa honestidade. É, mamãe. Você me ensinou muito bem. É, meu filho. A gente que tem poucas condições e a gente tem que ser honesta. Para ninguém colocar o dedo na nossa cara e dizer que a gente é desonesto. Sim, mamãe. Eu sei. É, meu filho. Agora a gente ficou sem o que comer. Mas ali tem uma bolachinha. Eu vou dar para você comer. E não se preocupa comigo não, tá? Sim, mamãe. Mas amanhã eu prometo que eu vou trazer coisa melhor para a gente. Oi, eu já estou indo já. Tá bom, tchau. Tchum, desculpa o atraso. Tudo bom, tudo bem. É que aconteceu um negócio comigo, mas já já eu te explico. Aqui está o dinheiro. Ah, não. Prazer fazer negócio com você. Igualmente. Obrigada mesmo. Agora eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Vai falar. Você não vai nem acreditar. Eu estava bem com o seu dinheiro e eu perdi o dinheiro. Você acredita que um garotinho achou? Poxa, então teve que sacar tudo de novo, pai? Não. Aí que você se engana, o garotinho me devolveu o dinheiro. Ah, eu não sou filhão de papai, não deve estar precisando, né? Você se enganou mais uma vez. O menininho era um menininho tão humilde, o mais pobre possível que eu já vi no meio da rua. Mas mesmo assim, ele foi humilde e devolveu o dinheiro a mim. Sério? Então realmente a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Isso é verdade. Eu aprendi muito com ele. Mas eu vou indo lá, viu? Depois a gente se vê de novo. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. 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 É isso mesmo, moça. É isso que eu tento passar para o meu filho, sabe? Porque assim, a gente de condição pouca é sempre visto como errado, mesmo estando certo. Eu queria parabenizar você por isso, por esse ensinamento que você dá ao seu filho. Você está ensinando nele a ser uma pessoa sábia. É, moça. É isso que eu tento passar para ele, para ele crescer um homem de valor e ter um futuro próspero. Eu trouxe isso aqui em forma de agradecimento pelo que o seu filho fez por mim. Eu sei que não é muito, mas eu estava aqui atrás do portão escutando, eu sinto muito por isso, mas deu para escutar a conversa de vocês e eu sei que a forma que vocês vivem aqui é muito humilde e por isso eu trouxe isso para ajudar e também eu gostaria de pedir que você me permitisse arrumar uma escola para o seu filho estudar. Mãe, eu vou estudar, mãe! Nossa, moça, nem sei como te agradecer. Não, moça, eu não preciso me agradecer não, eu só quero que você aceite, que tem um coração, tudo isso que eu estou fazendo com vocês, porque eu sinto que foi Deus que me mandou aqui. Sim, moça, eu aceito, muito obrigada, muito obrigada mesmo, tudo o que você está fazendo com nós. Moça, muito obrigada, eu posso te dar um abraço? Claro que podem! Obrigada, muito obrigada. Obrigado.